Obstáculo. Quem tira o olho do alvo chama tudo de obstáculo, mas quem continua com o olho no alvo, não existe obstáculo. Verdade sobre o treino. Treinador de verdade nunca conta o passo dois se você não concretizar o passo um. Eu corri do treino de pilotagem, por isso nunca venci uma corrida. Nunca. Nunca venci uma corrida. Porque não tem glória gravada. É por isso que eu não subi no pódio como o primeiro. Já subi no pódio algumas vezes, mas como o primeiro eu nunca subi. Aí o seu Lúcio falou, ainda. Ainda há tempo para treinar. Fala assim, 2024. Vai ser um ano. Vai ser um ano. Do treino. Se eu te desse a fazenda agora, a minha fazenda lá de Itu, estou dando a fazenda para você. Está bom? Está dada. Imagina eu te dar a fazenda. O que você vai ter que fazer no primeiro ano? Hã? Só que eu vou te dar a fazenda. É uma fazenda de eucalipto. Eu vou derrubar todos os eucalipto. Vou arrancar tudo. E vou te dar ela vazia. Eu vou arrancar até os tocos. Só para te abençoar. Para quem não sabe, quando você corta o toco do eucalipto, o eucalipto nasce mesmo assim por causa da raiz. Você sabe disso ou não? Só que eu vou te abençoar. Eu vou arrancar até o toco. Ou seja, não vai ter mais nada lá. Você ganhou uma fazenda nua agora. Para ser trabalhado. O que você vai fazer no primeiro ano? Vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar, né? No primeiro ano de uma fazenda, dá para dar lucro? Impossível. Cadê os fazendeiros aqui? Obrigado por vocês sustentarem o Brasil, viu? Se o agro não estivesse aí, nós estávamos perdidos. Deixa eu te falar uma coisa. A fazenda foi dada. Você vai passar um ano inteiro de dor de cabeça. O que é o primeiro ano? Treinar para saber o que é ser pecuarista ou agricultor. Vai dar o maior trabalho, porque você vai ter que investir dinheiro demais na fazenda. Ô, Dudu, dá para ter lucro no primeiro ano de uma fazenda que não está formada? É impossível, né? Impossível. Não tem como. Está aqui os fazendeiros aqui da minha mentoria falam, ó, não tem jeito, não. Então, o que é a sua vida? Uma fazenda que precisa ser formada. Uma lavoura que precisa ser trabalhada. Então, vai ter que contratar gente para arrumar isso. Vai ter que comprar semente. Vai ter que comprar trator. Vai ter que comprar implemento. Vai ter que reformar, formar a fazenda. E aí, o que vai acontecer? Se você não tiver paciência em treinar essa terra, treinar a terra. Fala assim comigo, treinar a terra. Você vai perder. Simples. O primeiro ano é o pior ano da fazenda. O que vai acontecer? Tenha paciência. Fala assim, nesse ano de 2024, eu vou ter paciência. Eu tenho seis portas aqui, ó. A porta. Tem chave. E vários de vocês não vão acessar a porta por não ter uma chave. Certo? Se eu destrancar, a maioria, mesmo destrancada, não tem coragem. Já não é a chave. Sempre você vai arrumar a desculpa. Alguém vai falar, desculpa um. Eu não sei o que é do lado de lá. É isso que vai acontecer. Todo mundo vive dando desculpa. Pablo, eu estou sem chave. Desculpa número um. Dois. Se você não tem a chave, arrume a chave. Marçal, não tem. Sumiu. Chama o chaveiro. Mas para de dar desculpa. Fala assim, ó. Quem é bom em desculpa? Não é bom em mais nada. Primeiro, eu não sei o que tem. Para saber o que tem, tem que abrir para ver. Eu não conheço a semente que eu vou plantar na terra. O que eu preciso fazer? Plantar a semente. Se eu te der mil sementes diferentes, você não precisa nunca esperar. É só plantar as mil, que as mil vão dar de acordo com a sua espécie. Então, tem gente que tem a desculpa de não saber o que tem. Tem gente que é procrastinador, vai deixar para amanhã. Tem gente que vai falar, eu não tenho a chave. Tem gente que nem vai precisar da chave, que está destrancado. Tem gente que não tem coragem de abrir a porta. Tem um negócio aqui atrás dessa porta. A porta está assim, ó, aberta. Atrás dessa porta tem uma letra. Eu vou deixar entreaberto. Atrás dessa outra porta também, que tem chave, tem outra coisa. Outra letra. Outra letra. Atrás dessa. Tem outra letra. Atrás dessa. Tem outra. E atrás dessa. Tem outra. Atrás dessa. Parece que a porta está ajudando. Não sei se vocês não têm coragem de vir. Até a porta está abrindo sozinha. Qual que é o problema? Sobe, soltando de porta, soltando de porta. Calma, pode deixar. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Soltando de porta. Soltando de porta. Já deu, já deu, já deu, já deu. Segura, segura. Já tem. Já deu. Segura a porta aí. O problema é você ficar assistindo um show da vida e falar assim. Será que vai vir o que no espetáculo agora? Será o que é o circo de solei? Será que a porta, o que vai acontecer? Vai sair o que atrás da porta? Você viu o que essas pessoas fizeram? É o que todos precisam entender. Se tiver um gradil, você vai ter que pular e vai ter que subir no palco e vai ter que ir. Essas pessoas que subiram, tem algum tipo de desculpa? Elas falaram, eu nem sei o que tem. Eu só sei que é uma porta que eu vou testar. Escreve na internet todo mundo assim, ó. Eu não sei o que tem atrás da porta, mas eu vou testar. O que é que eu tenho que fazer com porta? Fala assim comigo. A mesma coisa que a semente. O que é que eu tenho que fazer com porta? Fala assim comigo. Em 2024, eu vou testar. Pega a mão direita, todo mundo. Bate na testa, levemente assim, ó. Fala assim, ó. Testar. Testar, é de testa. Bater a cabeça e falar assim, ó. Eu vou bater a cabeça pra ver se esse trem funciona. Testar. Lembra da testada. O que é testar? Anota o código aí. Testar versus tentar. Não, anota esse código. Vem aqui com a câmera ali, ó. Na TV. Segura aí, vocês que estão na porta. É a porta da esperança. Vem aqui comigo, ó. Instala esse drive aqui, ó. Testar versus tentar. O que é que está escrito aqui nesse drive mental? Nesse algoritmo. Quem testa está perto de saber o que tem lá atrás. Às vezes você está no mesmo negócio e nunca testou nada. Por isso que não prospera. Se tivesse testado um negócio diferente, tinha acertado. Mas você fala assim comigo, não, eu vou tentar. Fala assim comigo, quem tenta, não consegue. Agora fala assim, ó. Quem testa, tem dados para o próximo teste. Ei, quem tenta, não consegue. Ei, fala assim comigo, ó. 2024. Eu não vou tentar prosperar. Porque quem tenta, não consegue. Eu vou testar. E se não funcionar, eu vou pegar os dados. E vou fazer novos testes. Ponto. Eu quero que você lembre o que essas pessoas fizeram. Quem que pulou o gradil ali, dali para cá. Parabéns. Você ficou com vergonha, hein? Deixa eu te falar. Esse é o problema de quem não quer saber de nada. Ele quer saber de abrir uma porta e ter uma experiência. A pessoa tem que ter intrepidez, a pessoa tem que ter ousadia, a pessoa tem que pular a cerca, os bloqueios. O segurança olhou e falou, como é que é? Mete o rodo. Não, o cara conseguiu. O segurança falou, mano, pode dar um rodo nele aqui? Não, calma. Ele desbloqueou. O negócio não segurou ele. Esse é o que eu espero de todo general. Marçal, mas vai quebrar a regra, mas não vai quebrar o princípio. Pule. Vá para cima. O chamado tem que explodir seu peito e um negócio desse tem que ser tão pequeno que o chamado não é de obstáculo. Quem tira o olho do alvo chama tudo de obstáculo, mas quem continua com o olho no alvo não existe obstáculo. Thank you.